Fortaleza precisa ganhar por dois gols de diferença, mas caso vença por um, vai para os pênaltis, o Fortaleza joga por um empate ou por uma vitória simples. E lá vamos nós! Começa a decisão do Cearense 2023 em seu segundo jogo. Na área tem Brits, tem Tite, tem Galhardo, tem Lucero, Pochettino, pé direito, cruzamento, desvio! De cabeça a bola foi para a linha de fundo, chegada no Tinga. Faz ali o desvio para a linha lateral e comemora. A ligação do William Formiga é na direção do Vitor Gabriel. Ele conseguiu o passe! Tentou, Eric, bateu! Gol, 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 gol! Gol! O do Bozão é gol do Ceará! Raça, técnica! Um chute certeiro, uma chapada sem chance para o Fernando Miguel! Volta o jogador, o Tinga, disputa, divide, perde na sequência. Lá vem o Janderson no mano a mano, dois contra dois, bateu para o gol, espalma, a bola vai entrando, gol, gol, gol! Gol! Janderson para o Bozão! Janderson de fora da área! Fernando Miguel espalmou para dentro do próprio gol! Falha do goleiro do Fortaleza! Segundo gol do Ceará! Tinga perde a dividida, duas vezes! Janderson, rápido! Serelepe, adianta! Liso! Sentiu o cheiro da oportunidade! Chute até não foi tão espetacular! E o goleiro aceitou! Fernando Miguel, 36 minutos do primeiro tempo! Se o Fortaleza fizeram gol, pênaltis repetem-se o placar do jogo de ida. Se tiver empate a título do Fortaleza, olha o chute de fora! O Kaique fechando o espaço do Moisés, o Arthur fechando ali aquela meia direita onde caem o Galhardo e o Pochettino. Moisés avança, invade a grande área, dribla, passou pela marcação, é pênalti, é pênalti, é pênalti para o Fortaleza! Ele contra Richard, autorizado, Lucero, pé direito, partiu para a cobrança! Lucero, gol, 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 Lucero, é gol do Leão, é gol do Fortaleza, é gol do Juan Martim Lucero, diminui no placar, repete-se o placar da semana passada, uma decisão absolutamente aberta, nada está definido. Lucero, ele foi lentamente para a cobrança, contou os passos, olhando para o Richard e fez uma batida perfeita! O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães já autorizou a cobrança efetuada na grande área, Lucas Sacha! Tira de cabeça o rebote com o Varley, ele coloca a bola lá no meio da confusão na grande área, tira o Lucero! Outra vez o rebote do Ceará, Arthur Rezende no alto, Shai brigou, voltou, suspendeu a jogada, voltou para Eric, cruzou, Vitor Gabriel! Ele saltou na direção da bola, mergulhou na direção da bola, só que não alcançou! 21 minutos, bola rolando o segundo tempo, olha a chance, a chegada, Caleb, vem o Fortaleza, vem de fora, que bola, que passe, Moisés bateu, pegou, largou, Richard salva na sequência! A defesa do Ceará, que já arma o contra-ataque! Mais, mais baixos, né? Mostrando mais a canela, o Jean Carlos e o Vitor Gabriel, tinga, no cruzamento, segura a trave, pegou de primeira, Moisés! Adianta demais a jogada no passe, Luiz Otávio errou! Contra-ataque, condição legal, teve que sair do gol, Richard! Tá sem goleiro, Caleb por cobertura, a bola vai passando para a linha de fundo! Todo fechadinho, o time do Ceará! Caiu Alexandre, faz a inversão de jogo pela direita, domínio de bola no fundo, encarou, buscou, tinga para trás, Caleb ajeitou, bateu! Gol, gol, gol! Gol! Do Fortaleza! É gol do Leão, é gol de Caleb, é o gol que empata o jogo e pode ser o gol do titulo! Com paciência, com frieza, a jogada no tinga, o passe para trás, no giro e no chute, no giro e na chicotada, no giro e no gol do jovem Caleb! Ele chegou nesta temporada, ele veio a preço de ouro do Atlético Mineiro! E com dois a dois! Richard, tenta a ligação direta lá no meio da confusão, Thiago Pagno, saca grandalhão, a bola sobrou, olha o rebote, Luvanor! Espalma, Fernando Miguel! No ano de 2023, o Fortaleza é campeão cearense de 2023! O Fortaleza é pentacampeão do cearense! Faz história! O Fortaleza é penta! Quadragésimo sexto título da sua história! E a partir deste ano, o tricolor do Psy é o mais vezes campeão do seu estado! Vibra o torcedor do Fortaleza no Ceará e em todo o Brasil! Foi no sufoco! Foi no detalhe! Luceiro e Caleb! Os gols do empate no Fortaleza, pentacampeão! 46 títulos na sua história! E agora a festa no estado do Ceará! É azul, é vermelho e é branco! As cores do tricolor do Psy! As cores do Fortaleza, campeão estadual! Os líderes do elenco, Tite e o capitão Tinga, levam a taça junto aos jogadores! E o Fortaleza, dono de uma dinastia do futebol cearense, conquista em 2023 o seu quinto título consecutivo! A hegemonia tem nome! É Fortaleza! Campeão estadual de 2023! O tricolor do Psy tá demais! 2019, 2020, 2021, 2022 e agora 2023 o título permanece no Psy!